Fala meu jovem Padawan, como é que tá você? Meu brother, é o seguinte, você vai ganhar 30 reais, 30 minha meu jovem Padawan Só fazer uma micro tarefa que vai levar 5 minutos Eu já fiz a tarefa né, mas vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer essa tarefa Tá aqui ó, 30 galera, aqui o print que eu tirei, certo? 30 reais E você pode fazer o que você quiser com essa criptomoeda, trocar, vender, deixar aí Trocar por Ethereum, trocar por Pólico, sei lá, você faz o que você quiser Lembrando, essa opção só vai seguir, só vai servir para celular, beleza? Se você vir aqui na plataforma, se não tem a opção aqui ó Você tem que achar aquela opção lá, recompensas, beleza? Você vem aqui na parte aqui de recompensas e lá no celular E você vai achar uma opçãozinha aqui, recompensas, beleza? Galera, é o seguinte, pra você desbloquear essa opção de recompensas Se você criar uma conta nova na Coinbase Você tem que colocar pelo menos aí uns 10, 15 reais no Pix Pra você depois desbloquear essa opção de recompensas, beleza? Não, você tem que fazer alguma movimentação, colocar dinheiro lá Aí depois, 24 horas depois, você vai ter essa opção desbloqueada Pra você fazer essa tarefinha aqui ó, da Venshen, beleza? Então é uma tarefazinha mole que eu vou te explicar passo a passo Lembrando que eu gravei a tela do meu celular, mas mesmo assim eu vou te explicar Escute bem, volta pra cá, fica melhor, pronto E vamos lá, galera, é o seguinte ó Presta atenção ó, aqui essas opções Antes estava a 1 dólar, hoje está a 50 cents Só que essa opção aqui está pagando 5 dólares Então cara, é dinheiro fácil, beleza? Vamos lá Lembrando uma coisa importante É aqui ó, tá vendo aqui ó Eu fiz um vídeo ontem, falando o seguinte Como ganhar 129 reais na Coinbase Wallet Na Coinbase Carteira Então, segue passo a passo aqui e depois assiste esse vídeo Pra você já ficar com o que? Com 100... 159 reais Beleza? 159 reais Então vamos lá É quase engasguei Então meu jovem padrão, é o seguinte só Ó, vou dar o play aqui, certo? Aperto aqui iniciar Você vai vir nessa opção Lembrando, as pessoas que fizeram a conta Só pra poder desbloquear essas opções de como ganhar Tal, fazer essas cashzinhas Ou você ganhar dinheiro Depois que você depositar Pelo menos 10 reais Ou 11 reais Eu deposito 11 reais Depois de 24 horas Essa opção já estava liberada pra mim Beleza? Pronto Aperto aqui iniciar Você já ganha já 6 vets Tá bom? Aí eu apertei iniciar Aí tem algumas informações Sobre essa plataforma Sobre essa blockchain e tal Aí eu só apertar aqui, ó Pra frente, pra frente Pra frente Em seguida E aí vem os questionários Você pode errar Certo? Você pode escolher até você acertar Certo? Não tem problema você errar não Você escolhe assim Ah, tá errada Vê outra Ah, tá errada E vê outra Ah, tá certa Entendeu? Vamos lá Aqui você vem aqui, ó Não quer ir pra frente Aí você vai aqui, ó Mais outro questionário E tal, não sei o que Na blockchain Certo? Eu até tava lendo aqui Demorei de passar Não sei porquê Mas eu tava lendo Deixa eu ver aqui E tal Beleza? Aí tem outras questões Certo? Essa aqui já é fácil Se eu não me engano É essa daqui mesmo Certo? Você pode Se você errar Não tem problema Você vai receber Mesmo jeito Os 50 cents Beleza? Aqui tá marcando 0 Mas é 0,50 Aperta continuar Tá bom? Pronto Aí agora eu pede o seguinte Pra você baixar uma carteira Ó Você vem aqui Você vai baixar essa carteira Na prehistória Acho que pra Acho que pra iPhone Não tem não, velho iPhone não tem Aí você baixa essa carteira Que ele pede Certo? Da blockchain Criar a carteira Eu recebi as 12 palavras Certo? A 12 palavra vai tá aqui Eu tava nessa hora Resgatando as 12 palavras Beleza? Por isso que eu demorei Aí ele pede o seguinte Dá uma pausa Ele pede o seguinte Aqui, ó Confirme a quarta frase Confirme a sexta frase Confirme a sétima frase Isso aqui é Confirme a sétima frase Aí você pega as 12 palavras E guarda Ou anota de algum canto aí Certo? Pronto Aí depois disso Olha só que é bem fácil Pra você fazer esse questzinho Pronto Aí depois disso, ó Ele pede o seguinte Você vai apertar aqui, ó Tá vendo? Apertar aqui em cima Na parte superior Pra você colopiar o contrato Tá bom? Porque você já ganhou o vest Você já ganhou o vest Naquela missão lá Nas duas missões De cash Certo? Você já ganhou uma quantidade boa E aí Copiei o contrato Beleza? Copiei o contrato E aí eu volto pra minha carteira Ó Lembrando Uma coisa importante Tá vendo? Tem essa missão aqui, ó Da vara network Eu vou explicar no final Sobre essa missão Da vara network Certo? Então fica até o final do vídeo Que eu vou explicar essa missão É na vara network Que tá pagando mais Tá bom? Vamos lá Aí, ó Beleza Aí eu tava procurando A vara Que eu tô aqui, né? Vara Ó o nome, vara Vou ter aqui o nome Veste Aqui, ó Veste 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 Tá vendo? Cliquei Aí eu vim aqui, ó A parte receber, ó Ou enviar Desculpa Perdão, vou, galera Aperta aqui a parte aqui Enviar Beleza? Você aperta a parte Enviar Porque você vai enviar Pelo menos Como eu botei aqui, ó Vai enviar pelo menos 0,1 veste Pra carteira de lá Porque você colou Copiou o contrato lá Não foi? Aperta aqui prévio De vez em quando Esse prévio não Não vai Aí você tem que Vim aqui editar Copia o contrato de novo Lá Aí depois esse prévio vai Beleza? Aí você vai enviar 0,1 Vai pagar taxa 0,1 De veste Aperta ok Enviar Pronto Aperta aqui pronto Beleza? Pronto Aí você espera receber Por quê? Ah, Leo Como é que eu vou conseguir Esse veste? Lembrando que você já ganhou Alguns veste Na missão que você fez Do questionário Não foi? Você fez dois A gente fez dois questionários Então você já ganhou Então você já tem veste Não precisa você comprar Beleza? Pronto Pronto Aí eu vim aqui 0,1 Recebi Perfeito Aí depois disso É só você esperar O envio Da Comerch Cap Chegar Quando não aparecer A notificação do envio Certo? Aqui como você pode ver Não vai Já ganhou Aqui com o veste Eu tenho aqui 24 veste Das duas missões Que a gente fez Não foi? 24 veste Tá vendo aqui? Vxen Desculpa Tô compreendido Tô confundido Você tem 24 veste Que você ganhou Que tem 5 reais Tá vendo aqui? 5 reais Aí depois De uns É uns 3 ou 4 minutos Até o máximo 5 Você recebe Uma notificação Tá bom? Você recebe uma notificação Que você enviou Da Coinbase Pra carteira Aí automaticamente O restante Que vai ser os 30 reais Vai tá aqui Beleza? Aí ó Eu Tá vendo? Eu cliquei Pra verificar Só tinha 5 reais Um saldo Tá bom? Aí ó Tá vendo? Aqui ó Não comprovou ainda Por isso que demora Uns 5 minutos Pra comprovar Pronto E aqui finaliza Nossa cash Pronto Vindo aqui ó Beleza? Vai tá aqui desse jeito Vai tá desse jeito aqui ó 30 reais 145 veste Tá bom? Aí depois você pode fazer O que você quiser Pronto? Muito fácil Simplesão Beleza? Pronto Explicando aqui Agora Preste atenção Vou explicar aqui agora Sobre Cadê a parada Cadê? Cadê? Eu falei pra vocês Que eu ia explicar Ah Ah Achei Aqui ó Pronto Galera Eu vou explicar agora Aqui sobre A vara network Beleza? Mas antes de tudo Preste atenção O que você tem que fazer Cara Se você quer ganhar dinheiro Realmente com airdrop Quer ganhar dinheiro Com essas missões Básicas De você seguir Na sua rede social Se você tá interagindo Enviar token Quer realmente ganhar Porque tem muita gente Ganhando dinheiro com isso aqui ó E não é pouco não Isso aqui é só A cereja do bolo Certo? Você vai querer uma fatia grande Que é de 5 A 7 mil reais É o que as pessoas Nesse grupo Estão ganhando Só em um airdrop 5 a 7 mil reais Ontem O cara Ganhou Preste atenção Ontem o cara ganhou Ó 5 mil e 500 reais O cara fez um airdrop O ano passado Foi em dezembro O cara fez em dezembro O airdrop No dezembro E hoje pagou 5 pau 5 pau 5 pila Eu fico pressionado Porque eu não vi Esse airdrop No ano passado Então cara Então preste atenção Tem esse grupo aqui Que tem toda a planilha De airdrop Toda a planilha completa Pra você fazer o airdrop E é claro O cara Esse brother meu Certo? Vai informar pra você Vai te entregar a planilha Vai dar todo o suporte Que você precisa Pra você fazer Todos os airdrops Certo? Pra você tá lucrando depois Daqui a 3 meses Você vai tá recebendo já Ou daqui a 1 mês Você vai tá recebendo já Dinheiro Nesses airdrops Que você fez as missões Então quer receber isso? Quer ganhar dinheiro No Faço No airdrop? Link nos comentários Beleza? Pronto Vamos agora A outra parte Sobre essa vara network Certo? O que tá acontecendo? Cara Em questão dessa vara network É o motivo Se você tem que fazer o stake Certo? Pra você ganhar Pelo menos 10 dólares Aqui na Nessa Na missão Mas Se você fazer as outras missões Se você vai ganhar Mais ou menos Uns 15 reais É Uns 15 reais Hoje Você vai ganhar uns 15 reais Mas se você fazer O stake Corre o risco De você Você vai comprar 150 tokens Certo? Que senão vai ter O suficiente Pra você fazer o stake Na própria carteira Da vara E corre o risco De você perder os tokens Porque ele tá Bugando Demais Certo? Tá bugando demais Lá na Na parte de stake Da carteira Você tem que ficar lá Se você conseguir Certo? Colocar lá Tem que esperar 7 dias Automaticamente Se você depositar lá Bota lá 50 150 tokens Certo? Que você tem que comprar Aí Que mais ou menos Vai ser uns 50 60 reais Aí Mais ou menos Na mesma hora É Mais ou menos não Na mesma hora Você recebe uns 10 dólares Mas tem esse risco De você não Conseguir sacar Esses 150 tokens Porque Tá rolando muito bug Dentro da carteira Da vara Da vara Você consegue fazer As missões certas Certo? E aí nessas missões Você vai fazer o que? Vai receber Uns 15 reais Mas Quando chegar Para ganhar Os 10 dólares Para conseguir Quando chegar E ganhar Cereja do bolo Você vai estar Ganhando só Você vai estar Tendo esse risco Beleza? Por causa desse aqui Como você pode ver Eu quase completei A missão Quando chegou Na parte de Stake Fazer o stake Comprar 150 tokens Eu falei Não vou arriscar Porque Tem esse risco aí Não sei se vai dar Porque na hora De sacar os tokens Como é que tá? Porque tem muita gente Que reclamando Que não conseguiu sacar Aí uma merda Aí eu vou ficar Com raiva Eu vou quebrar O celular A pura toda Beleza? Então Deixa esse negócio quieto Eu falei Não quero ganhar Esses 10 dólares 10 dólares É cinquentinha Mas Cara Eu vou perder Mais Eu vou investir 50 reais Pensando Que Futuramente Eu vou conseguir Mas Talvez Eu consiga Ou não Fica naquela dúvida Então Não quero não Beleza? Mas Se eu conseguir O stake Lá Vai dar dinheiro bom Certo? Você vai botar 7 dias Vai dar Uns toques A mais E aí Você pode trocar Se você conseguir sacar Então É por isso Que eu não Resolvi não passar Aqui No canal Beleza? Galera É isso aí Que eu tenho que Passar pra vocês Certo? Lembrando Faça as missões 30 contas No celular No rapidinho E Cara É só o começo Futura Cripto É nóis